A Globo anunciou nesta quarta-feira uma série de mudanças na equipe de apresentadores. Fátima Bernardes, que atualmente comanda o encontro, será a nova apresentadora do The Voice Brasil. Em seu lugar, no matinal, assumem Patrícia Poeta e Manuel Soares, que gravarão em São Paulo. Hoje, o programa é produzido nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Já o É de Casa, principal atração da emissora nas manhãs de sábado, será apresentado pela veterana da Globo News, Maria Beltrão. Tiago Oliveira, Rita Batista e Talita Moretti também integram a nova equipe do programa. A Maurício Soares, diretor da TV Globo, disse que as alterações trarão um frescor para a programação. E diz também que a ideia, com esta supermanha repaginada com novos âncoras, é contribuir cada vez mais com o início do dia do público, entendendo o que faz diferença para ele. Com a saída de Maria para a TV aberta, Andréia Sadi comandará o Estúdio I, jornal transmitido nas tardes, de segunda a sexta, na Globo News. Em comunicado, a emissora disse que as mudanças passam a valer a partir de julho. E aí